A CIDADE NO BRASIL 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 Sobrenatural Bom pessoal, estou aqui no local Certo? Porque a última filmagem Segura aí seu Manuel Segura aí o dog aí Que se não, cara tem aqui um pitbull Um monstro E vem na garganta, cara, não é legal? Bom pessoal, a última filmagem aqui no lugar Foi hiper mega pancada Um dos vídeos mais fortes Já gravados aqui, certo? Onde abriga a entidade Tive sim uma comunicação ali Que foi assustadora No local Hiper mega obscura Tanto naquele gravador lá Enfim, o que acontece pessoal? Tenho autorização de estar gravando aqui Aliás, seu Manuel está vendo eu fazer Essa abertura aqui agora Certo? Onde eu tenho autorização para estar gravando Eu vou estar descendo hoje lá naquele frigorífico Certo? Vou tentar conseguir algo lá para vocês Certo? Porque esse local aqui Foi ali que iniciou as minhas primeiras filmagens E eu vou direcionado A sala negra Daquele local Certo? Espero conseguir algo para vocês Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural E aí Tchau 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 O seu Manuel está sentado lá Falou Falou seu Manuel Estou descendo lá Estou descendo lá A casa está ali Ao lado Vocês tem noção disso? Olha lá Fechado aqui Isso é louco Aqui abaixo eu tenho uma filmagem para fazer para vocês também Numa ruína De um local que havia ali Já fiz uma filmagem uma vez Mas pretendo retornar ali Não vai ser hoje Porque hoje o meu sentimento Olha a casa E hoje o meu sentimento É lá embaixo Então deixa eu prestar atenção aqui ao chão Olha só Olha Tchau, tchau. 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 Olha isso. Isso é louco, mano. Como é que pode uma árvore desse tamanho morrer aqui? Bom, enfim. Vamos me aproximar um pouco. Mas seria aqui a explicação para vocês. É que é um pouco difícil, certo? Mas aqui é o seguinte. Talvez eu clareando Talvez consiga aparecer um pouco mais As árvores lá, o fundo Eu sempre fiz a filmagem E eu chego por aqui, esse aqui é o caminho E aquela vez eu errei tanto aqui Pessoal, mas eu errei tanto Cara, que eu fui para lá Dei a volta e fiz uma entrada Numa porteirinha que tinha para o lado de lá Cara, aquilo eu me senti Totalmente perdido, vocês tem noção Eu olhar e falar, cadê o frigorífico Aquele negócio enorme A minha cabeça foi a mil, cara Vocês não tem noção Não é possível que aquilo desapareceu, na minha cabeça era isso Por que? Eu me senti perdido Certo? Eu errei muito mesmo Não foi bacana aquele sentimento Não foi não? Ah, sem dúvida é obscuro Esse lugar E mais obscuro é lá dentro Isso eu garanto para vocês Só que não dá para gravar mais lá, tá pessoal? Cuidado aqui que é bem íngue Isso é louco Deixa eu dar uma beirada aqui Nesse canto aqui antes de passar a cerca Olha isso, que obscuro, cara Você é louco Sem dúvida é muito obscuro aqui Vocês tem noção, pessoal Olha isso Eu vou mostrar para vocês o meu erro Da outra vez Para vocês entenderem Ixi, tem muita pena de pássaro aqui Alguma coisa pegou ele aqui Havia uma porteirinha lá daquele lado E eu fui parar lá Quando eu cheguei lá eu achava o frigorífico Falei, cadê o negócio, cara? Eu fiquei perdido de uma forma aqui Que vocês não tem noção Imagina Você se sentir perdido aqui Olhando, cadê o frigorífico? Havia uma porteira ali Uma porteirinha ali Deixa eu clarear aqui Ver se existe ainda Não, foi refeita a cerca E retirada Havia uma porteirinha ali Bom, mas Quando eu cheguei Nessa porteirinha Que eu atravessei Que eu atravessei Não foi esse caminho que eu estou fazendo, não Foi lá por cima Eu me senti muito perdido aqui É obscuro ou não é o lugar? Eu vou estar passando aqui, certo? E aí, aqui havia uma porteirinha Quando eu passei Que eu dei de frente Com o frigorífico Que está ali, ó Foi bem Bem estranho, cara Mas Opa, uma aranha gigante ali, ó Olha lá Olha lá Escapou do pisão Então vai ficar viva Mas é obscuro aqui Aqui havia uma porteirinha Foi modificada essa cerca Certo? Pra vocês verem como Que foi Estranho pra mim Se vocês não estão entendendo Sei lá Talvez se eu clarei a imagem Vocês vão entender um pouco Mas olha aí Era pra mim Ter vindo dali, ó Entrado aqui nesse lugar Cara, pessoal Já entrei aqui, ó Acho que eu fiz três Ou quatro filmagens aí dentro Onde abriga a entidade Certo? Os vídeos estão no YouTube No canal aqui Cê é louco Olha isso É imenso aí dentro Em obscuro Com certeza Onde estão? É? 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 E as filmagens aqui foram hiper-mega pancadas, pessoal. Ó, eu peço licença aqui do local. Olha os cantos aqui, ó. E é obscuro, hein? Hã? Olha isso, ó. Cê é louco, mano. O cheiro é estranho aqui. Sentimento de algo próximo aqui me observando. Ó, escuta, 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 escuta. Ó, minha nossa, olha ali. Olha isso, cara. Cara, que louco, cara. Uma coruja branca enorme. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Cara, é top. É top, cara. Olha isso, ó. O que que cê tá fazendo aqui dentro? Hã? O que que cê tá fazendo aqui? Opa, 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 opa. As garras dela é bizarra, hein, pessoal? Isso, eu tô um metro dela. Eu tô um metro dessa coruja, pessoal. Vocês tem noção disso? Cara, é muito bacana. Não fica com medo de mim, não. Hã? Olha aqui pra mim, ó. Olha aqui. Isso, olha aqui. Não precisa ter medo. Cara, é bizarro, cara. É muito louco. Não precisa ter medo. Olha aqui. Ela não tá machucada não, hein, pessoal. Vocês viram que ela voaram, hein? Certo? Tá tudo bem com você? Você tá fazendo aqui, perdido aqui? Olha fora aquela miola, cara. Os olhos são negros. Cara, que bizarro. Vai evitar um pouco de luz nela também. Não tô aqui. Cara, espero que não esteja nenhum animal pessoinha. Tô aqui, cara. Opa! Estranho, por que ela não saiu? Agora ela sai. Agora ela sai. Agora ela sai. Olha lá. Olha lá. Agora ela sai. Nossa, que agunhado de ver ela presa aqui nesse lugar. Ou menos uma. Você é louco, cara. Eu falei pra vocês, pessoal. O que eu falei? O que eu disse pra vocês? Eu entrei aqui no lugar. Eu senti que tinha algo me olhando, cara. Tinha algo me observando aqui na hora que eu entrei aqui no local. Cara, você é louco, cara. Realmente tinha algo ali. Era essa coruxa aí. Não foi nada sobrenatural, mas... Eu tive um sentimento que tinha algo observando, cara. Você é louco, cara? Opa, 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 opa. Tem algo aqui próximo a mim, pessoal. Quem é que está aqui próximo a mim? Se comunique comigo, espírito. Cara, que estranho. Opa! Ah, estava aqui. Cara, você é louco? Estava aqui ao meu lado. Eu senti, pessoal. Tinha algo. Tinha uma presença aqui ao meu lado, cara. Tinha uma presença aqui ao meu lado, pessoal. Cara do céu, olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Minha nossa. Então veio pra cá. Olha isso. Minha nossa. Olha isso. Cara do céu. Cara, olha isso. Olha os ovos aqui, ó. Daquela cruja. Cara, onde estava isso que estourou desse jeito? Ou talvez os filhotes nasceram, já foram. Mas olha isso. Você é louco. Cara do céu. Que coisa é isso aqui, ó. Olha fora o que arrastou, cara. Cara, eu vou falar pra vocês, pessoal. Cara, eu vou falar pra vocês, pessoal. Eu senti... Eu senti... Ah, minha nossa. Ah, minha nossa. Olha isso. Cara, é de arrepiar ou não é? É de arrepiar ou não é? Você é wholehearted ou não é? Eu vou falar pra você. Agora, eu vou lá. Eu vou falar sulla ai. Tá? quem é que está aqui pessoal tem algo aqui quem é que está aqui tem algo aqui eu tenho certeza que tem algo aqui cara do céu você é louco ah cara, isso como está está retorcendo aqui agora a entrada do frigorífico era aqui não dá para entrar pessoal vou mostrar para vocês cara olha isso cara do céu, estou arrepiado eu estou inteiro arrepiado pessoal olha aqui para vocês verem faz quantos anos que ninguém entra aqui olha isso onde veio parar aqui pessoal olha aqui minha nossa você é louco eu vou estar indo lá para a sala negra com certeza algo aqui vai me acompanhar você é louco cara, é de embrulhar o estômago é de embrulhar o estômago pessoal vocês não tem noção aqui é a sala dos livros mostrar para vocês olha lá onde estão os livros ali dá para ver lá dentro um pouco olha isso tem um buraco aqui toma muito cuidado para passar aqui certo já está sendo coberto por mato mas é um buracão enorme ser louco é isso a sala dos livros pessoal a sala dos livros a sala negra a sala negra é obscuro aquele lugar com certeza eu estou me aproximando aqui da sala negra pessoal mas o lugar é que é sombrio com certeza vocês tem noção cara quando eu comecei aqui pessoal eu entrei nesse local aí vocês não sabem o que eu já passei aí dentro bom, para quem segue o canal há muito tempo sabe o que eu passei aí dentro o tripé está enroscando aqui você acha que é fácil você é louco e essa é a sala negra e essa é a sala negra cara cara olha isso olha isso pessoal vocês tem noção disso cara cara do céu minha nossa olha isso opa, opa, opa olha isso olha isso olha isso mexendo pessoal olha isso cara do céu dá uma olhada aqui pessoal deixa eu apagar aqui as lanternas olha isso quando eu tenho a de testa aqui mas eu vou apagar olha isso é obscuro ou não é? eu vou estar fazendo o seguinte tá pessoal deixa eu tirar o tripé aqui é fácil olha aqui ó vocês tem uma ideia ele estava virado aqui para as costas e para frente calma aí pessoal precisa arrumar aqui ó tá tão fora assim ah tá ok ah Ah... Ser louco... Eu vou estar entrando aqui e tentando algo pra vocês nesse exato momento. Deixa eu só confirmar aqui, deixa eu mostrar pra vocês como tá aqui, olha isso, tá? Pra vocês entenderam, tava tudo torto aqui, coloquei ali, certo? Espero que esteja pegando tudo aí pra vocês, ok, pessoal? E a câmera também. Tchau. Tchau. Cara, vocês vão ter noção, pessoal, é um escuro no lugar. Ai, com certeza essa sala negra tem uma energia muito forte aqui dentro. Algo aconteceu aqui. Existe algo preso aqui nesse lugar que assombra esse local. Cara, impressionante, pessoal. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre comunicação aqui comigo, espírito. Eu sei que vós estáis aqui me ouvindo. Se comunique comigo aqui, nesse momento. Se comunique comigo aqui, espírito. Eu sei que vós estáis aqui me ouvindo. Não, cara, que sentimento forte aqui nas minhas costas, cara. Cara, que sentimento forte aqui nas minhas costas. Que sentimento forte aqui nas minhas costas, cara. Que sentimento forte aqui nas minhas costas, cara. Não, cara, que sentimento forte aqui nas minhas costas. Que sentimento forte aqui nas minhas costas, cara. Olha isso, cara! Olha isso, impressionante! Impressionante, cara! Cara do céu! Cara, impressionante! Impressionante, cara! Cara, olha isso! Cara, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, impressionante, pessoal! Impressionante, pessoal! Impressionante, pessoal! Impressionante! 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 Ai, meu Deus! Olha isso Olha isso, pessoal Olha isso, pra vocês terem uma ideia Minha nossa, e o sentimento forte aqui dentro, pessoal Cê é louco? Cara do céu, minha nossa Cara, o sentimento que eu tive aqui dentro foi muito forte, pessoal Opa Olha, minha nossa Olha isso Olha isso É impressionante, pessoal É impressionante Cara, cê é louco Olha, minha nossa Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, o corpo tá horrível, cara O corpo tá horrível, até a próxima Mais memória Sobrenatural Cê é louco? Cê é louco? E aí 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 Muitos pedaços retornarão desintegrados do poupon. Muitos pedaços retornarão desintegrados do poupon. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural.